O que mais? E outro Void, mais 25 HopiBelt, mais 25 Silent Street Clown, e mais 5 Sound Grimly Twins Um pouquinho depois Não, pera É... HopiBelt, né? Isso não tem que comprar dobrado? Sim, mas você já comprou 25, não? Não Você não comprou HopiBelt nenhum? Não comprou Silent Street Clown nenhum? Não, ainda não Então são 50 HopiBelt Isso já é dobrado Tá, 50 Porra, isso eu sei 50 Silent Street Clown 50 Silent Street Clown E 10 Sound Grimly Twins Acabou? E aí agora você vai fazer 3 Imbus, né? Mano, por que eu tô com tanta HopiBelt? Meu Deus, cara Caralho 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 No seu jogo preferido? Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Você já imaginou Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Tibia Blackjack Estarizando esse grande sorteio Então, se cadastra pro meu link abaixo É gratuito Então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game Roleta Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins Muitas da Ordem do Leão Zacanage First of Souls E muito mais Caste novos monstros E obtenha os novos itens aqui Em www.radizote.com.br Chame seu time e venha se divertir Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online Para mais Trici meus likes Eu mesmo Então Fala Eu vou pegar um pouco, eu vou pegar um pouco. Eu vou pegar um pouco. Eu morri, morri, morri. Eu vi Jesus! Nossa Senhora! Quem viu, viu! Errei, mano! Nossa, eu chutei! Corre, mano. Corre sim, mano. Eu vou pegar um pouco. Eu vou pegar um pouco. Oh, shichy. Oh, shichy. Oh, shichy. Oh, shichy. Vamos lá. Vamos lá. Morri. Eu dei o primeiro tamo, exaustou aí. Quando eu fui bater a pote não deu tempo, foi rápido. Vai, homem. Viado, tu tá sem mana, porra. Eu dei o primeiro tamo. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Ele tá no quarto com o pai. Não tá vendo xviz no meu celular. Ele mesmo disse, ô, mano. Morri, morri, morri. Nossa, morri no combo, mano. Chega por hoje, galera. Colocar uns equipes aqui, seja o que Deus quiser. É isso. E aí, Zy? Tá com atitude, sim. E ninguém fala. Hã? Tá com atitude, sim. Antônio Flávio? Não, Antônio Flávio, não. Tô, mas não tô, Antônio Flávio. Preciso clicar. Eu... Ah! Morri. Caralho. Eu não vou ficar correndo aqui, cara. Eu não vou correr aqui. Não adianta. Os povo level 800, 700, quer me passar correndo. Quer que eu vá e fique correndo atrás deles. Não vou correr mais, não. Não vou, não. O povo level 700, vai. Que é que fica. Vem a mulher, vem a correndo. Não vou, não. Quem é que eu for agora vai vir me buscar. Olha o Rod. Plim, plim. É isso. Gratidão pelo drop. Olho de peroba nele. Ai, que susto. Eu achei que era caro essa merda. Dropei uma Berskin. Na minha cama, dormi. Até lá, vai na dele. E aí, que susto. Ah, agora eu morri Caralho, morri não Não Ai papai Eu tô ficando bom nesse joguinho, viu Eu tô ficando bom nesse joguinho, viu